Mesmo já classificado, o São José começou o jogo a mil por hora no Martins diante da Matonense. Logo no primeiro minuto, Tener recebeu cruzamento de Caxambu, dominou e mandou na gaveta. Um golaço para abrir o placar e ainda teve direito à dancinha. Mas quem não soube bailar foi Caxambu, que aos oito minutos dominou a bola com a mão dentro da área. E aí você já sabe, né? Pênalti para a Matonense. João Gabriel foi confiante para a cobrança, mas bateu mal e mandou para fora. Mesmo com o pênalti perdido, a Matonense não se abateu e foi para cima do São José, dando trabalho ao goleiro Alain. Melhor no jogo, a Matonense chegou ao empate aos 24 minutos com o Willian, que arriscou de fora da área e mandou no cantinho do gol de Alain. Um a um no Martins. E sete minutos depois, os visitantes viraram o placar. Caio fez boa jogada na esquerda e cruzou na medida para Daniel, que emendou de primeira, fazendo dois a um para a Matonense. Antes do final da primeira etapa, Rafael Compe arriscou o chute de longe, que levou perigo. Mas o primeiro tempo terminou com o São José 1, Matonense 2. Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, a Matonense quase amplia o marcador com o Sampaio, que bateu de primeira após cobrança de falta, mas a trave salvou o São José. Com gols nas últimas partidas, o volante Pedrinho se arriscou agora nas faltas e mandou um foguete, exigindo boa defesa de Felipe. Na sequência, o São José até chegou a marcar de cabeça com o Aleph, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. Aos 23 minutos, Tom cobra falta na área. Josiel sobe livre e cabeceia. Felipe Spalma queima a roupa nos pés de barcos, que só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes, empatando o jogo para o São José. Mas a Matonense seguia traiçoeira e quase voltou à frente do marcador neste chute colocado de Daniel, que encobriu Alain, mas parou no travessão. E o jogo, que parecia tranquilo, sofreu uma reviravolta. Primeiro com o João Gabriel e dois minutos depois, com o João Rosa, a Matonense teve dois jogadores expulsos com o vermelho direto. Estando 15 minutos e com dois a mais em campo, o São José foi para cima e criava chances contra o gol de Felipe. Mas a bola insistia em não entrar. A Águia também reclamou de pênalti neste lance em cima de Aleph. E quando finalmente o São José conseguiu furar a retranca da Matonense, após bela troca de passes entre Pedrinho e Paulinho, que terminou com o gol de barcos, a arbitragem assinalou impedimento, anulando o gol aos 45 minutos. Sem tempo para mais nada, as equipes ficaram no empate. Final no Martins Pereira, São José 2, Matonense também 2. Com o empate, o São José terminou a primeira fase na terceira colocação. A Águia agora disputa o quadrangular final contra Comercial, Voto Poranguense e União Suzano. Para conquistar o acesso, o São José precisa terminar na primeira colocação do grupo. Então, por mais que a gente esteja classificado, o cara está no sangue da gente, a gente quer ganhar, a gente quer, não pode perder. E isso aí serve para o quadrangular. Tem jogos no quadrangular, se tu não conseguir ganhar, você não perde, cara. O segredo, eu já sou, eu tenho acesso, sou campeão só com o quadrangular, e o segredo é esse, se não deu para ganhar, você não perde os jogos. É dessa forma que funciona. São jogos bons que virão e eu acho que o torcedor vai comparecer em massa e eu acredito muito que a torcida possa nos ajudar nos momentos que a gente vai precisar deles. Carmo, antes da gente pensar na segunda fase, um jogo que a arbitragem trabalhou e muito, hein? Anulou o gol e marcou o pênalti, cartão vermelho, enfim. Foi confuso, né? Sim. O gol do Aleftec que a gente não teve para mostrar do impedimento, não me parecia impedido. O gol do Barcos, a gente tem aí, se você olhar, a impressão que dá é que ele está atrás da linha da bola. Mas ali é meio, você não tem a câmera de impedimento, você confia no bandeiro, não tem VAR, né? E do pênalti, por exemplo, do Aleft foi nada, se jogou, né? Fica um jogador cai e cai, é bobagem. Em vez de seguir no lance, quer cavar pênalti, né? No lance daquele lá. Agora, antes teve um lance que a bola bateu no braço do jogador da Matonense, que foi pênalti e o árbitro não deu. Tá uma confusão, mas não vai reclamar também de arbitragem? Num jogo, o São José, ele pegou um time, Larissa, que vinha de duas derrotas em casa. A Matonense perdeu a classificação em casa, porque ela perdeu para o comercial por 3 a 0 e para o Marília por 2 a 0 nos dois jogos anteriores. Então já veio desmotivado para pegar o São José. Jogou solto e jogou melhor. Sim. Primeiro tempo, se virasse 4 a 1 para a Matonense, seria justo por aquilo que o futebol foi apresentado, pelas chances de gols que foram criados pela Matonense, que desperdiçou pênalti. O João Gabriel, que já marcou uns 3 ou 4 gols de pênalti no campeonato, ele tem mania de bater aquela tiradinha, rasteirinha no meio do gol, enquanto o goleiro cai para o lado. Se ele fizesse isso, teria feito o gol, né? Aí ele bateu do outro lado para a sorte do São José. E o São José jogou 20 minutos com um jogador a mais. Eu tenho a impressão do seguinte, se precisasse ganhar, precisa ganhar o jogo para se classificar. Ganharia. Iria ferver lá em cima, o goleiro ia para dentro da área, o Edson Vieira ia bater escanteio, tudo isso. Como não precisava vencer, já estava classificado, eu notei um certo desinteresse do time, não foi, vamos aproveitar e vamos fazer esse terceiro gol aqui e tal. Me pareceu uma certa displicência do time, vamos deixar empatado mesmo e tal, se quisesse ganhar, ganhar. E outra coisa, mesmo com dois jogadores a menos, a Matonense ainda tinha posse de bola, o São José não forçou a marcação do terceiro gol. Agora, em relação aos quadrangulares, dois detalhes. O primeiro, sobem dois de cada grupo, sobem não, classificam-se dois de cada grupo, não é só o campeão não. São dois de cada grupo que vão passar adiante. Aí nós teremos o campeão, o vencedor e o segundo colocado de cada grupo se enfrentando depois na semifinal, que também não é o primeiro de um grupo contra o segundo do outro obrigatoriamente. É a primeira melhor campanha contra a quarta melhor campanha, o segundo contra o terceiro. Vai depender da soma de pontos de todo mundo, dos quatro times que se classificarem, com a soma dos pontos conquistados agora na primeira fase. Mas isso é, deixa pra ver depois, né? Senão não fica já dando um nó na cabeça do torcedor aí. Agora é turno e retorno, são seis jogos, os dois melhores passam adiante. São José provavelmente, provavelmente vai estrear no fim de semana, jogando fora de casa contra a Voto Poranguense. Hoje às três da tarde o conselho. Tem uma reunião às três da tarde pra ser divulgada a tabela. Mas geralmente é assim, né? Como o comercial foi primeiro, ele pega o oitavo, que é o União Suzano. Primeiro jogo fora de casa, depois o comercial joga em casa. São José que ficou com a segunda melhor posição no grupo, desse grupo, ele vai pegar o Voto Poranguense. E a tendência é que seja assim a tabela definida, não deve mudar. Mas o São José precisa melhorar. O São José precisa ter uma condição melhor de futebol do que apresentou no sábado especificamente. definir o seu time titular, entrar firme. A torcida que o Edson solicitou aí com certeza vai sim presigiar muito o time nessa reta aí decisiva do campeonato. Pode contar com o torcedor e o time tem que fazer a parte dele, né? Tem jogadores que ainda não apresentaram aquilo tudo que o torcedor espera. Tem muitos jogadores aí que estão num nível muito bom, já mostrando uma capacidade. Mas ainda tem gente devendo futebol. E o São José, no meu modo de entender, fechou o campeonato nessa última rodada devendo. Teve grandes momentos ao longo. Não se classificou em terceiro lugar por acaso, não. Foi porque jogou bem, foi competente. Mas pode melhorar.